Nós temos um universo particular de trabalhos de arte contemporânea que vão além dos simulacros próprios da arte para pensar na possibilidade de se passar por aquilo que eles não são. Esses trabalhos vão atuar na realidade, vão atuar nas relações humanas, no cotidiano, mas especialmente vão buscar, de alguma forma, ainda que circunstancialmente, enganar o público. Para esse universo de trabalhos que nós chamamos aqui de mentiras de artista, não cabe aquela ideia do artista como a figura que cria isoladamente. Diferente das demais mentiras, as mentiras de artista, na maioria das vezes, são pensadas para serem descobertas, para serem reveladas. Legenda por Sônia Ruberti